Então, para as empresas, o controle sobre as rodovias que compõem os dois primeiros grupos. O evento vai contar com a participação do presidente da República, Lula, do ministro dos transportes, Renan Filho, do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do diretor-geral da NTT, Ravel Vitale, além de parlamentares paranaenses e também outras autoridades. Ao longo das próximas três décadas, os trechos das rodovias que fazem parte desses dois primeiros lotes serão administradas por duas empresas. A infraestrutura Brasil Holding S.A., vencedora do lote 1, e que vai gerar o ativo como concessionária Via Araucária. E o consórcio Infraestrutura PR, que arrematou o lote 2 e vai administrar as estradas como EPR Litoral Pioneiro. A previsão é que as duas empresas investam cerca de R$ 30,4 bilhões nos dois lotes ao longo dos próximos anos. Nas últimas semanas, as concessionárias intensificaram os serviços para concluir as obras necessárias nas estruturas das praças de pedágio. Na prática, as empresas estão fazendo um trabalho pré-operacional, ou seja, revitalizando essas estruturas. Entre os serviços feitos, estão aí reformas e melhorias nos locais de cobrança, na estrutura de pesagem de caminhões, nas bases operacionais e nas antigas estruturas de apoio ao usuário. Também estão sendo instalados sistemas de comunicação e recuperação dos prédios administrativos, que foram danificados ao longo dos últimos anos. O lote 1, na região central do estado, até Curitiba, tem 473 quilômetros de rodovias, com trechos das BR-277, 373, também da BR-376 e 476, e as estaduais PR-418, 423 e 427. Já o lote 2, com trechos da região norte pioneiro até Curitiba e Litoral, compreende 604 quilômetros de rodovias, sendo aí as BR-153, 369 e 277, além das BR-092, 151, 239, 407, 408, também a BR-411, além da 508, 804 e 855. Olha, o setor produtivo aqui do Paraná está aguardando com ansiedade a assinatura dessa concessão das rodovias e o início das operações das concessionárias. Os representantes das entidades reclamam que, nos últimos anos, a condição das estradas piorou muito. A preocupação dos empresários aumentou na semana passada, depois que, mais uma vez, a 277, no sentido litoral, ficou bloqueada por mais de 10 horas. O presidente da Federação da Agricultura do Paraná, a FAEP, ressaltou que a situação é preocupante e que medidas preventivas deveriam ter sido tomadas. Tudo o que está acontecendo era previsível que ia acontecer. Inclusive, nós contratamos aqui a Federação, um geólogo, que ele fez o parecer para nós, e que não teve tantos anos de experiência aqui na Serra do Mar. Então, era previsível tudo isso aí que tinha que ter tomado. Medidas preventivas para que nós não chegássemos a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, os prejuízos se acumularam do ano passado, onde teve em torno de R$ 600 milhões, o frete subiu 30%, o pessoal dos caminhoneiros, transporte também tiveram prejuízo, porque cada parada dessa, que fica aí 12 horas, 20 horas parado, com fila, evidentemente que todo mundo perde com isso aí. E o que está acontecendo era previsível pelos geólogos e, infelizmente, as medidas não foram tomadas daquilo que deveria ser sido feito. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, FETRANSPAR, o coronel Sérgio Malusselli, também reforçou o prejuízo causado pelos bloqueios. Isso é um atraso para chegar aos cursos ao porto de Paranaguá, há um atraso no carregamento e no descarregamento, com certeza. Isso causa por juízo. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que está à frente do processo de concessão, a cobrança das tarifas só vai começar quando as estradas estiverem em perfeitas condições. Ou seja, as duas empresas vão ter que recuperar todos os trechos considerados necessários e somente depois de uma vistoria do órgão federal é que estarão liberadas para começarem a cobrar dos motoristas. Olha, essa solenidade que vai acontecer em Brasília é muito importante em vários sentidos. Primeiro, aqui para o Paraná. O pedágio é uma chaga do nosso estado e começa, finalmente, a ser resolvida. A promessa, agora, com o novo modelo, são preços justos e a realização de obras necessárias para a segurança e para dar maior fluidez rodoviária para o nosso estado. O segundo ponto é porque é o primeiro programa de concessões montado inteiramente no governo Lula. É claro que essa discussão é mais antiga, mas quando o Lula assume, ele retoma a discussão quase do início, diz que quer corrigir os problemas e, voltando um pouquinho mais atrás, ele falava no pedágio Caipira, de cincão, de manutenção, vocês lembram disso? Prometeu isso na campanha. E quando chegou ao poder, deixou a equipe técnica trabalhar, o ministro Renan Filho foi bem nisso, escutou o Paraná, avaliou o projeto e não só ficou satisfeito com a nossa discussão, como topou levá-la para outros estados. Então, o governo Lula, nesse sentido, deu um passo atrás, demonstrou humildade em reconhecer um projeto que estava rodando e rodando bem até ali. Fez correções pontuais, mas aproveitou a discussão feita aqui pelo Paraná, ultrapassando aí o discurso, muitas vezes, rasteiro do debate ideológico polarizado. Não tem nada errado ser polarizado. Inclusive, geralmente, a política é polarizada. Há dois polos maiores que acabam concentrando a discussão ali em torno de si. Agora, quando um dos lados desce do pedestal e reconhece, olha, isso aqui nós temos que fazer mesmo, é bom para o país. Então, vamos aguardar esse contrato ser assinado amanhã. Vamos também acompanhar de perto agora como as concessionárias vão agir. Eu tenho dito aqui, a expectativa é que hajam rapidamente na recuperação das rodovias, que querem cobrar. Aliás, já começaram, inclusive, a trabalhar nas praças de pedágio ali para cobrar o dinheirinho. Então, para começar a cobrar, de fato, tem que deixar a estrada em condições mínimas. Elas vão fazer isso que elas querem cobrar. E você veja a diferença do serviço público para o serviço privado. As estradas na mão do DENIT, eles discutiram, estão discutindo ainda, desde a semana passada, se vão ou não fazer a obra emergencial lá na BR-277. Eles não chegaram a essa conclusão ainda. A obra é emergencial. Imagina se não fosse. Aí, o setor privado já está, desde antes, desde antes de assinar o contrato, tentando consertar o mais rápido possível para poder oferecer o serviço e, claro, cobrar por ele na frente. Então, vamos acompanhar como é que isso vai se dar amanhã. Momento histórico para o Paraná e para o Brasil. Para que a gente tenha bons serviços, a gente não tem que contar com o altruísmo de ninguém, com o bom mocismo. É isso. As empresas, como o Mark demonstrou aqui, elas querem deixar o pedágio, as estradas prontas para poder lucrar. E isso não é um problema. Pelo contrário, quando a gente aposta em bons serviços, partindo dos interesses da própria empresa ou dos indivíduos, a chance de a gente acertar é maior do que quando a gente aposta em uma suposta bondade difusa. E essa questão do pedágio, ela tem uma importância econômica muito grande quando a gente vê o processo avançando. Todos nós acompanhamos esses leilões que já aconteceram, a competitividade que afastou algumas empresas, primeiro pela questão da modelagem que impediu lucros exorbitantes. Mas você tem também, por ser um modelo novo, muitas empresas ou apostaram que daria errado e outras ficaram inseguras de colocar o dinheiro justamente por não saber como ficaria o clima político desse novo governo, não saber qual seria o clima jurídico, já que muitos dos atores, tanto aqui do Estado, políticos, ligados ao Ministério Público, muitas vezes acabam interferindo de uma maneira descabida. Muitas vezes a própria corte de contas ali entra numa bola dividida. Então, a assinatura, o avançar desse processo, ele vai impactar também as próximas concessões. Espero que esse ato em Brasília comunique principalmente que essa situação está pacificada e aqueles atores políticos que fazem do pedágio uma plataforma política que eles encontram em outro tema, nem que seja a fiscalização desses contratos, mas ficar tentando jogar contra ou tendo medidas protelatórias, Marques, só pelo quanto pior, melhor, já foi esperado. Então, até o partido do Presidente da República está alinhado com isso e espero que algumas lideranças estaduais se acalmem e permitam que o Paraná avance. O que o Pedroso quer saber é se Arilson Chiorato, é se Requião Filho, é se Cláudio Romanelli principalmente, estarão lá nessa solenidade. É um governo que eles têm afeição, o Chiorato principalmente e o Requiãozinho são do partido do Lula e o Lula vai lá na solenidade. Tem um bastidor importante, era para ter acontecido semana passada, foi terça-feira marcado amanhã para adaptar a agenda do presidente. Ele pediu para estar pessoalmente. Então, nós queremos saber se o Chiorato, se o Requiãozinho, se a Glaze Hoffman estarão lá ao lado do Lula anunciando essa novidade do pedágio. Agora, 7 horas 17 minutos. Repita.